O governo do estado anunciou o pagamento antecipado do 13º, viu? Esse anúncio aí agradou os comerciantes, estão esperando ficar com uma parcela desse dinheiro. Quem vai receber o 13º vai pagar a conta? Vai comprar presente? O que vai fazer, hein? Expectativa de muito dinheiro injetado na nossa economia. Roda! O anúncio da antecipação do 13º está animando o comércio, que espera uma movimentação superior ao que foi registrado em 2021, que ultrapassou os 8 bilhões de reais. Esses consumidores irão, com certeza, impactar no incremento nas vendas. Nós estimamos, inclusive, que este Natal, em relação ao passado, nós estamos falando de 7 a 8% de aumento real nas vendas. E o pagamento de dezembro também vai ser antecipado pelo governo. Será no dia 22 do último mês do ano. E o comércio quer aproveitar todos esses adiantamentos. Nessa loja aqui que nós estamos, a Black Friday, por exemplo, já começa na semana que vem. Antecipamos já para a semana que vem. E agora, no final do mês, também a gente fez uma loucura de ofertas. Diversos produtos, a gente já abaixou também o preço, porque é um final do mês, porque também está vindo o 13º. Se a expectativa do comerciante com o 13º é alta, a do trabalhador também. Ele até já sabe com o que vai gastar. A gente vai tanto comprar presente quanto pagar a conta, né? Primeiro eu pagar as dívidas e o que sobrar a gente compra presente. Pretendo gastar na praia. Coisas para casa na praia. Que bênção, né? Tem gente que já fez conta, já gastou para poder pagar com o 13º. Aí não pode, hein? Tem que ter educação financeira também. Tem que ter muita responsabilidade com o dinheirinho suado. 2,9. Ó!